De olho nas tendências do inverno, a Dylos lançou a nova coleção dela, Snowland. Inspirada no inverno e em todas essas tendências que a gente tá vendo agora de cores mais elegantes e exclusivas, a Dylos trouxe seis tons, três cremosos, três perolados pra gente conferir. E se você gosta de ficar por dentro de novas coleções, se inscreve aqui no canal que sempre tem resenha. O primeiro tom é esse beijinho super delicado que chama Snow Angel. Eu usei duas camadas nele, lembrando que os esmaltos da Dylos são veganos. E esse beijinho de fundo areia ficou perfeito e tá super em alta mesmo pras cores de inverno. O próximo tom foi um queridinho aqui, já teve clientes que usaram antes mesmo de eu gravar pra vocês, é o Cherry Mocha. Ele é um tom de vinho, ele é um vermelho que eu diria ser aquele tom meio bordô, sabe? Ele é muito perfeito, também fecha perfeitamente em duas camadas. Eu não tive dificuldade alguma de esmaltar nenhuma cor dessa coleção. Achei que todos estão com uma fórmula excelente, uma pigmentação maravilhosa. Comenta aí embaixo o que você achou desse tom de vinho e se você usaria. Ele é um tom mais fechado e mais acinzentado, sabe? Chiquérrimo. Outro que também tem uma pegada mais acinzentada é o Hot Chocolate. Ele é um tom de chocolate que eu diria, sabe tipo aquele chocolate do Padre, que é 50% cacau, alguma coisa assim? Que é um chocolate escuro, mas levemente acinzentado. Olha aí esse fundo meio café dele, sabe? Eu acho isso super interessante. Ele é um marrom diferenciado. Acho que nesse take eu consegui mostrar bem isso, essa diferença dele. O próximo tom aí, a gente já entra nos metalizados, é o verde. Esse aí chama Winter Trip. E gente, ele é um verde metálico super, super, super lindo. Eu fiquei com muita dó. Cada esmalte dessa coleção que eu passava, eu ficava com dó de tirar pra passar o próximo. Mas eu tinha que gravar pra vocês, então não dava pra demorar, né? E aí eu deixei numa sequência em que eu deixei meu favorito pro final pra eu poder ficar com ele. É óbvio, viu? E aí tá o resultado dele com duas camadas, gente. Que lindo que é esse verde. O próximo é o azul. O azul chama Frozen Lake. E ele também é super elegante, super lindo. Eu normalmente amo esmaltes azuis. Eles seriam o meu top 2, vai, dessa coleção. Mas o último, com certeza, é o mais meu queridinho de todos. É o que está nas minhas unhas, inclusive agora. E aí tá o resultado do Frozen Lake em duas camadas. Muito chique, muito elegante. Perfeito pra quem gosta de um azul escurão. O último chama Ski Boots. E ele, com certeza, né, foi meu favorito porque eu deixei pro final. Ele é um roxo, gente, com uma pegada meio púrpura, violeta, com os brilhinhos cristal. Ai, que coisa linda que é esse esmalte. Eu vou falar pra vocês, com certeza ele vai ser um sucesso de vendas. E eu já imagino ele, além de ser lindo sozinho, com algumas misturinhas aí. Fiquei com dó de fazer misturinha porque ele sozinho é um rei. Ele sozinho manda nessa coleção inteira. Até passei na minha unha curtinha aí, ó, que quebrou a outra mão. Eu passei também pra ficar com ele. E é isso, né, gente? Coleção mostrada. Eu tô me acabando nas cores de inverno. Só corzona, escurona, maravilhosa. E agora a Dylos lançou essa perfeição aí. Comente o que você achou. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com uma amiga. E aí Tchau. Tchau. Tchau.